Sejam bem-vindos ao canal orações forte para o amor. Me chamo Leda e hoje eu venho trazendo essa poderosa oração para deixar o ser amado obcecado por você. Se você não tem certeza do amor que sente por essa pessoa, melhor não fazer essa oração porque quando for ativada a força dessa oração é tão brutal que nunca mais a pessoa irá te abandonar e nunca mais sairá dos teus pés e te amará pelos restos de seus dias. Faça essa oração com muita fé e devoção e entrega total. Deixe nos comentários seu testemunho de quando você conseguir recuperar seu amor. Te peço para se inscrever no meu canal, deixe o seu like, seu apoio nos permite continuar crescendo e assim vou trazer mais conteúdos para vocês e para você que já me acompanha aqui, gratidão e vamos começar. Neste momento de oração eu me curvo diante das forças sobre-humanas que nos domina e nos governam nos aspectos físicos e mentais para reconhecer seu grande poder e me entregar a sua santa vontade. E embora eu saiba que minha vida é uma parte minúscula da existência infinita, o universo não seria o mesmo se eu não pudesse ser feliz. Por isso quero expressar o desejo mais profundo do meu coração que nasce da singularidade da minha alma e que floresce nas quatro direções dos ventos. Esse desejo sincero e humilde tem a ver com o amor. O amor é a sua forma pura e cristalina, algo forte e verdadeiramente ideal, que se encarna e assume a sua forma humana na pessoa que amo e cujo nome é nome do ser amado. Por isso eu peço, oro e encorajo com todas as minhas forças para que essa pessoa tão especial seja perdidamente apaixonada por mim. Fale seu nome. O amor é o ingrediente essencial na vida das pessoas que acreditam que a felicidade está nas pequenas coisas, nos detalhes. No momento que está acontecendo agora, por exemplo, enquanto faço essa oração, mas essa felicidade só é total e verdadeira quando pode ser compartilhada com a pessoa certa, com a alma gêmea, aquela cara metade que nos faz ver a vida com outra cor. E por isso que me confio a Deus Todo-Poderoso que governa os céus e a terra, para que ouça o meu pedido que ocupe um lugar entre tantas tarefas que tem, para que com seu poder imediato pelas forças celestiais que, nome do ser amado, volte para minha vida. Talvez seja inútil repeti-lo para fins de conhecimento divino, porque Deus tudo sabe, mas mesmo assim é aliviante e terapêutico dizer e expressar o desejo mais autêntico do meu coração. Por isso eu peço, anseio e imploro que, nome do ser amado, seja teimosamente obcecado por mim, que ele venha correndo aos meus pés, ajoelhe-se diante de mim, beije meus sapatos e me peça para mim unir no amor, que ele pare tudo o que está fazendo nesse momento e que em seus pensamentos nenhuma outra imagem apareça em sua cabeça, que ele só possa pensar em mim e que nenhum outro rosto além do meu possa aparecer em sua mente. Então, atormentado por uma mensagem tão clara e contundente, abandone a atividade que você está fazendo nesse momento e deixe-a de lado se você está agora em um relacionamento formal ou informal e aceite e reconheça que eu sou o amor de sua vida e que pertence inteiramente a mim e mais ninguém, pela graça do Senhor, invocando a proteção da Virgem de Guardalupe e em nome de Cristo Jesus e de sua bem-aventurada Mãe Maria, decreto que esse pedido seja ouvido e atendido imediatamente, que esteja de acordo com a vontade de Deus e que nenhum astro interfira negativamente nesse designo divino. Para que sem pressa e sem pausas se satisfaça esse humilde e sincero pedido, que não faz mal a ninguém, é pelo contrário, faz muito bem ao povo envolvido, que são nome do ser amado e fale seu nome. Quero desde já agradecer os favores concedidos e prometo compartilhar essa poderosa oração para que chegue a mais pessoas e assim beneficiar a todos que a lerem e ouvem com o coração aberto e vontade de amar novamente, verdade e sem mentiras, que tudo seja paz e amor para todos os seres na Terra. Obrigado a todos os santos do céu, obrigada Virgem, obrigada Cristo Jesus, seu trabalho altruísta é muito importante para mim. Me desculpe por ter interrompido você em seu descanso ou em suas tarefas, me desculpe por distraí-lo com essas ninharias para você, mas para mim elas são a pedra fundamental sobre a qual a minha vida é erguida pelo amor. Muito obrigada, amém, amém, amém.